Olá, gente! Boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Luzinete. Gente, eu vou aqui fazer mais uma receitinha, tá? Vou fazer aqui uma lasanha, gente. Então, gente, eu vou começar aqui pela carne moída, tá? Aqui eu tenho umas 800 gramas de carne moída, tá, gente? Eu vou temperar ela, tá? Vou temperar aqui e refogar todos os temperos. Olha, gente, vou colocar ela aqui, gente, essa panela, olha. Olha, gente, aqui, gente, eu vou refogar, tá? Os temperos. Gente, aqui eu vou começar refogando logo o alho, tá? Aqui eu tenho uma colherzinha de alho triturado, vocês estão vendo? Gente, aqui eu tenho duas colheres bem cheias de azeite, tá? Vou colocar aqui. Aqui eu tenho três colheres de manteiga de garrafa, tá, gente? Vou colocar aqui também, para refogar. O alho. Aqui, gente. Gente, olha, aqui está o alho, o azeite e a manteiga, tá? Vou levar para refogar e quando tiver refogado eu volto a mostrar a vocês. Gente, enquanto o alho e o azeite, ele está ali esquentando, né, para eu refogar a carne, eu tenho aqui, gente, um tomate, meia cebola, cheiro verde e um quarto de um pimentão, tá? E porque aqui, gente, as crianças não gostam de verdura, então eu tenho que passar isso aqui no liquidificador. Tá? Então eu vou juntar tudinho e vou passar aqui no liquidificador, tá, gente? Vou pegar um pouco de água para estar ali, tá, gente? Gente, eu acrescentei aqui mais 200 ml de água, tá? Para passar a verdura. Gente, olha, já está refogado o alho com azeite e a manteiga, gente. Agora eu vou colocar aqui a carne, tá? Para ela dar uma refogada também, gente. Caiu um pouco aqui, mas tem pouquinho. Tá ali. Então essa carne aqui, ela vai refogar. E depois eu coloco esses temperos aqui dentro, gente. Um bom e mostro para vocês, tá? Como fica. Olha, gente, tá vendo? Fica uma delícia, tá, gente? Façam em suas casas que vocês vão amar. Gente, tem uma lasanha que eu vou fazer, tá? Olha, gente, como ficou. Todo aquele tempero fica assim, olha, gente. Tá vendo? Pode fazer assim na sua casa que você vai amar. Aí não fica, gente. A cada comida, sabe? Cheia de pedaço de verdura, né? Só quando a gente quer fazer mesmo, né? Cada um tem um gosto. Se você gosta, é... Assim, diferente, você pode fazer do seu gosto, tá? O gosto é seu. Aqui é porque os meus netos não gostam de verdura. Aí eu passo no liquidificador todas as verduras assim. Pronto. Aí eles comem que nem sentem e fica uma delícia. Tá, gente? A carne já está toda refogada, tá vendo? Tá uma delícia. Gente, aqui eu acrescentei uma pitada de sal, né? Uma meia colherinha de sal. Porque o macarrão da lasanha já tem sal, tá? Aí eu botei e coloquei pouquinho. Olha, gente, fica assim bem refogadinha. Aqui só tem mesmo o alho, a manteiga de garrafa e o azeite, tá? Agora, gente, eu vou acrescentar aqui estas verduras trituradas no liquidificador, tá, gente? Prudinho aqui, tá? Aí eu vou mexer. Olha, gente. Aí eu levo pra cozinhar. Olha, gente, aqui tem um pouco de cominho, tá? Também vou colocar aqui. Aqui eu tenho um pouco de vinagre. Vinagre, tá, gente? Gente, aqui eu tenho colorado. Tenho uma colher de colorado, tá? Pra não ficar aquilo branco, né? É horrível uma comida branca. Parece comida de doente. Mas cada um tem seu gosto, né, gente? Só faz como o quê? Aqui eu tenho o tempero. Aqui é aquele chasseizinho pronto. Você usa o sabor que você quiser. Ele tem vários tipos de sabores, né? Gente, aqui eu tenho três colheres de extra tomato, tá? Vou colocar. Pronto, gente. A carne moída já está temperada. Tá? Agora eu vou levar ao fogo pra ela cozinhar, tá? Quando estiver pronta, gente. Aí eu mostro a vocês, tá bom? Olha, gente. Entendeu? Agora ficou. Agora ela vai para o fogo pra cozinhar. Gente, eu agora vou fazer o molho, tá? Olha. Aqui eu tenho meia colherinha de... Alho. Uma colher de azeite. Três colheres de manteiga de garrafa. Aqui eu tenho uma xícara de extra de tomate. Aqui eu vou mexer e levar ao fogo, tá? Olha, gente. Já vou. E agora eu vou montar, tá? Olha, está aqui a carne moída. Tá uma delícia, gente. Vou montar aqui a lasanha. Aqui está o molho, olha. Molho, gente. Entendeu? E vou montar aqui a nossa lasanha nessa frigideira, tá? Já vou. Gente, aqui está o macarrão da lasanha, tá? Tá? Olha, eu não vou fazer o molho branco. Vou fazer o molho assim mesmo. Extra de tomate. Aqui, gente. Vou colocar aqui um pouco desse molho na frigideira. Vou fazer assim. Tá vendo, gente? Olha. Tá vendo? Vocês estão vendo aí? Pronto. Aqui eu vou começar, gente. A camada, tá? Aqui está o macarrão. Já está cozinhado. Então, eu vou montando. Se sobrar, eu guardo. Depois. Gente. As crianças adoram. Sempre almoçar, tá, gente? Eles vêm pra cá. Aí eu sempre faço uma novidadezinha. Olha, gente. Vou mostrar pra vocês só a camada. Pra não levar o vídeo muito tempo. E não pode também, tá? Aí daqui a pouco eu volto. Gente, voltei. Aqui, gente, eu vou colocar carne moída, tá? Carne moída, né? Vou espalhar assim. Bem espalhadinho, né? Pregador. Fica igualzinho. Assim. Olha, gente. Fica uma maravilha, tá? Gente. Aqui eu tenho queijo mussarela. Ele está ralado. E o presunto, tá? Então, eu vou colocar aqui um pouco de queijo mussarela. E um pouco de presunto. Tá, gente? Uma camada desse molho. Aqui vai estar um pouco de queijo ralado. Tá? Já volto. Gente. Outra camada de carne, tá? Olha, gente. Uma camada. Macarrão. Uma camada de carne. Uma camada de molho, tá? Pra não tomar muito tempo. E o vídeo ficar muito longo. Aí, quando estiver pronto. Aí eu mostro. Vou mostrar pra vocês agora, tá? Olha, essa aqui é presunto. Vem no ralado. Aqui é o queijo. Cerela. Vem. Ralado. Vou botar bem direitinho. Tá, gente? Já estou terminando, tá? Olha. Aqui eu vou finalizando com o restante. Eita, meu Deus. Gente, isso aqui, olha. Eu tenho aqui três colheres de queijo, tá? Então, eu vou colocar aqui. Tá? Eu vou colocando aqui por aqui. Olha, gente. Aqui no cima. Eu vou colocando aqui. Eu vou colocando aqui. Eu vou colocando aqui. Eu mandei fechar o portão. Eita, meu Deus. Olha, gente. Que linda. Isso é queijo Shelton, tá? Então, gente. Está aqui a minha lasanha, tá? Vou levar ao forno. E quando estiver pronta, eu volto, tá, gente? Ainda vou cobrir aqui, gente. Dá um pouquinho aqui de creme de leite, tá? Eu tenho uma caixinha aqui de creme de leite. Olha, gente. Coloquei uma caixinha de creme de leite ainda por cima, tá? Decorei com o queijo. Gente, vou levar ao forno. Quando estiver pronta, eu volto pra mostrar a vocês. Oi, gente. Voltei pra mostrar a vocês como ficou a nossa lasanha. Tá aqui, gente. Olha. Vou pôr aqui. Tá aqui, gente. Olha, gente. Que linda. Tá vendo? Como ficou, gente. Tá uma delícia, tá? Então, gente. Eu tenho um patinho, um pedacinho pra mostrar a vocês, tá? Vocês. Oi, gente. Olha aqui, gente. A minha lasanha, tá, gente? Vocês estão vendo, tá? Tá? Uma delícia, gente. Vou tirar aqui um pedaço aqui, ó. Pra mostrar a vocês como tá, gente. Olha. Olha que delícia, gente. Vou tirar assim. Tá meio difícil aqui tirar, gente. Mas dá pra tirar. Olha, gente. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Olha, gente. Que delícia. Vocês estão convidados, gente. Gente, obrigada, tá? Se vocês gostaram, tá? Do meu trabalho. Vocês dão um likezinho aí, gente. Joinha, tá? Pra ajudar o meu canal aqui. Vou experimentar um pedacinho aqui, gente. Pra mostrar a vocês, tá? Olha, gente. Que maravilha. Tá um pouquinho quente. Vou assoprar aqui, gente, tá? Maravilha, gente. Que delícia, gente. Faça em suas casas. Vocês vão amar, gente, tá? Gente, obrigada, gente. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente.